Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro cerrado Olha ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro cerrado Olha ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se fingir a Deus pelo meu prazer, não for pecado Vou rezar pra quando eu dar rever, todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado, em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei, serei feliz de novo Meu povo deixou chorar por você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar por você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro cerrado Olha ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro cerrado Olha ali ficou quem temperou o meu amor E semeou em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus, valei, valei Se fingir a Deus pelo meu prazer, não for pecado Vou rezar pra quando eu vou dar rever, todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado, em dia feriado Viva o cordão azul e encarnado Eu sei, serei feliz de novo Meu povo deixou chorar por você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar por você Serei feliz de novo Serei feliz de novo Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar Eu sei, serei feliz de novo Olha pro céu, meu amor Veio como ele está lindo Olha pra aquele barco de cor Como no céu, meu sorrido Olha pro céu, meu amor Veio como ele está lindo Olha pra aquele barco de cor Como no céu, meu sorrido E foi numa noite igual a esta Que tu me desce de coração Que tu me desce de coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João A minha bala A minha bala do ar E foi como no céu, meu sorrido Olha pra aquele barco de cor Olha pro céu, meu sorrido E foi numa noite igual a esta Que tu me desce de coração O céu estava assim em festa Porque na noite de São João A vinha tava no ar Só te pagou no salão E no terreiro o teu olhar Te incidiu o meu coração E foi numa noite igual a esta Que tu me desces de coração O céu estava assim em festa Porque na noite de São João A vinha bala no ar Só te pagou no salão E no terreiro o teu olhar Te incidiu o meu coração